Eu moro numa favela no Rio e eu fui porque eu gosto e acabou, não me interessa a opinião de ninguém. E as pessoas gostam de mim, sabe por quê? Todo mundo chega e acha feio, acha ruim, discrimina, acha que todo favelado não presta, que traficante não presta, o que não é verdade. O traficante está exercendo uma coisa e ele, infelizmente, caiu naquilo, mas não é para pôr uma etiqueta. E aí quando você gosta, em todo lugar é assim, se você vai em algum lugar discriminado e você admira, eles te abrem o coração, fazem tudo por você. É uma maravilha isso. O que seria do Rio de Janeiro se não tivesse essas favelas? Seria só prédio. Seria um horror, uma coisa medonha. Porque as pessoas falam que a favela é feia, mas a favela é muito bonita. Ela tem aquela estrutura de cidade medieval europeia também. É, então é uma coisa que ela nasce como uma flor do solo. Também é como a lei daqui da... E nasce organicamente, tanto a primeira casa, como cresce a família, faz mais um potinho, mais isso, mais aquilo. É como uma flor que sai do chão. É, então é uma flor que sai do chão.